Ai filha, cá estamos nós, nesse dia lindo, nesse sábado, nesse sábado começando mais um vlog para as titias. Oi gente, estou aqui com a princesa, né meu amor? A gente está aqui para a árvore de Natal, no condomínio, estamos fazendo um passeio, né filha? Vou pegar um solzinho, vou pegar um solzinho, acho que ele vai pegar um solzinho, refrescante. Essa ilha vai ficar tão emburrada na rua, cadê o sorriso? É tímida, tímida na rua, não pode não filha. Ai gente, está tão fresquinho aqui, tão fresquinho, um solzinho tão lindo, vai dar para mostrar o sol. O que foi? O que foi filha? Ai que linda! Agora vai. Deu aquela douradinha, começou a querer dourar, aí eu coloquei o alho, aí terminou de dourar, e aí eu venho e coloco a cenoura. Gente, é assim que eu faço. Eu não uso sal nas papinhas dela, tá? Eu sempre faço assim, com azeite, cebole e alho, que dá um gostinho super especial, e eu estou fazendo do jeito que o pediatra dela recomendou, tá gente? Não uso óleo e sim azeite. É muito importante que os pedacinhos estejam assim por igual, né? Para poder cozinhar tudo certinho, né? Tudo no mesmo tempo. Quanto menor o pedaço, gente, mais rápido cozinha, tá? Então eu gosto de cortar assim bem pequenininha a cenoura, tá? E aí, como que eu faço? Eu vou deixar pelo menos por uns 5 minutinhos essa cenoura aqui, vou botar um pouco de água, vou até botar bastante água, porque daqui a pouco eu vou botar o restante do chuchu e a batata. Vou fechar e vou deixar por aqui mais ou menos uns 5 minutinhos, né? Para poder cozinhar mais rápido. E depois eu vou vir com a batata e com o chuchu, tá bom? Então, gente, eu não consegui mais filmar para vocês, mas depois eu acrescentei a batata e o chuchu, e fechei, né? Tampei, né? E deixei aqui cozinhando. Vocês podem ver que ficou tudo bem cozidinho, tá? E o que que eu faço, tá? Eu coloco a quantidade em alguns, algum pouquinho aqui no prato, amasso bem e coloco aqui dentro dos potinhos, tá vendo? Esses potinhos são os potinhos dela, tá? Vale ressaltar, gente, que é importante você, antes de colocar tudo aqui, você jogar uma água quente e tudo em todos os potinhos, tá? É porque eu vou congelar, né? E os potinhos, eles precisam ser livres de BPA, né? E se você tiver potinho de vidro, eu acho melhor ainda, mas como eu não tenho, eu guardo nesses potinhos aqui que são dela, tá? Então, vou colocar aqui no prato para vocês verem como que eu faço. Então, eu botei um pouquinho aqui e eu vou, gente, é bem simples, eu vou só amassando. E eu uso o próprio caldinho, tá? O próprio caldinho que cozinhou para amassar e misturar, para não ficar aquela coisa grossa, aquela coisa dura, né? É, aquela papa pastosa, o próprio caldinho. E aí, gente, normalmente essa quantidade aqui dá para uns três, uns quatro potinhos. Aí, como que eu faço, né? Hoje, hoje eu fiz assim, né? Esses legumes. É, aí eu estou sempre revezando os legumes. Depois eu vou explicar melhor para vocês em um outro vídeo a tabelinha dos legumes, como eu costumo fazer, tá? E aí, gente, eu vou revezando os legumes. E depois eu só acrescento o caldinho de feijão, quando eu dou feijão para ela, né? Ou ovo, mas eu ainda não dei ovo. A geminha do ovo, né? Eu ainda não dei, mas você também pode acrescentar depois, né? Quando o pratinho estiver pronto. E franguinho desfiado por cima. Você pode também colocar carninha, né? Você pode fazer o caldinho da carne também, depois, né? Quando for descongelar e colocar. E vou só mudando os sabores, tá? Então, ó, tá vendo? Bem, bem, bem amassadinho. E agora eu vou colocar no potinho e já já eu mostro para vocês, tá bom? Já coloquei tudo nesses potinhos. Precisei usar mais de dois potinhos. Então ficaram cinco potinhos no total. Para quem tem dúvida quanto à quantidade, eu usei foi uma cenoura, uma batata e meio chuchu. Na verdade, daria até mais um potinho. Porque eu já dei a comidinha dela de hoje, o almocinho dela de hoje, fresquinho. Então eu faço assim, tá? Como aqui são cinco potinhos, cinco dias, ela ainda não janta. Amanhã eu vou fazer uma outra papinha. Vou gravar para vocês também. Para ter uma outra opção também, para não ficar só esses legumes. Mas é como eu expliquei para vocês. Eu sempre acrescento alguma coisinha diferente aqui para não ficar a mesma coisa. Tá bom? E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar na geladeira. O ideal seria eu colocar uma etiquetinha coladinha em tudo aqui com a data e qual legume que é. Para eu não me confundir, né? Mas como eu não tenho essa etiquetinha ainda, eu vou deixar assim. Eu sei direitinho o que tem. E é isso, gente. Se ela jantasse, né? Eu já ia dar a janta. Mas como ela não janta, isso aqui na verdade dá para mais ou menos... Mais ou menos não. Em cinco dias já tem papinha pronta, tá? Aí vocês podem intercalar assim. Um dia com caldinho de feijão. Outro dia com franguinho. Outro dia com carninha. Outro dia com feijãozinho, carninha e feijão. Com feijãozinho e carninha. Você pode botar o caldinho de carne. E aí vocês vão fazendo da melhor forma, tá bom? Então agora eu vou colocar no congelador esses potinhos. E é isso. Quilo de bochecha. Tem um quilo de bochecha aqui. Um quilo. Gente, o que que acontece acontecendo com esse tempo? Porque normalmente em janeiro está um super sol, super sol calorão. E gente, hoje a gente... Hoje é dia 12 de dezembro. E gente, tá frio. O tempo tá nublado. Quando faz sol eu não tô fazendo aquele calorão de dezembro. Eu queria muito entender, gente. Como é que vai ser? Será que esse ano, dezembro, janeiro, fevereiro, não vai ter solzão? Meu Deus do céu. Porque estou indignada, né? Porque a gente já fica meio que já esperando aquele calorão, né? Eu gosto de calor assim, sabe? Eu não gosto muito de tempo frio, não. Mas vamos lá, filha. Olha como é que a mamãe tá toda descabelada. É, a mamãe tá descabelada. A mamãe tá descabelada, filha. E sua funjinha? A funjinha da Isa, que é assim. Não pode pegar a câmera, não, filha. Manda beijo, vai. Beijo. Oi, gente. E o beijo? E o beijo que a mamãe ensinou? Manda beijo. Acabei de fazer um bolinho, gente. Já deixei cortadinho aqui pra facilitar a nossa vida. E olha como ficou macio, gente. Tá bem quentinho, ó. Acabou de sair. Até o vapor veio na câmera, mas tá muito macio. E tô louca pra comer com cafezinho. Eu adoro. Gente, gente. Que bolo gostoso. O bolo ficou muito, muito bom. Muito bom. E o meu truquezinho pra fazer o bolo ficar bem fofinho, eu uso maisena na minha receita. Ele fica bem fofinho. Tô aqui com a Isa. Ela acabou de comer a bananinha dela. Eu já comi meu bolinho. E eu tô aqui, gente, assistindo Peppa com ela. Até que hoje ela tá conseguindo assistir Peppa. Porque outras vezes que eu tentei colocar Peppa pra ela, ela não gostou muito, não. Como eu não conheço os episódios da Peppa, eu tô aqui assistindo tudo com ela. De olho, né? Que a gente tem que ficar de olho olhando tudo. E ó, já ficou de bruxo. Pera aí, meu povo. Eu coloquei os brinquedinhos dela dentro dessa vasilha aqui. Que na verdade, essa vasilha que eu tirei do armário, que tinha umas coisinhas guardadas, eu vou limpar e higienizar pra poder guardar as mamadeiras, os potinhos dela, sabe? Enquanto isso, eu botei os brinquedos aqui. E ela tá, ó, tirando tudo de dentro da cestinha. Já virou de cabeça para baixo, já jogou tudo aqui. Tá assim, gente. E eu fico assim, brincando com ela. Né, filha? Né, meu amor? Né, filha? 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 Né, filha?